Então, como eu falei na aula passada, vamos ver como mudar isso aqui. Então, este nome é o Secondary Column Bottom. Tá aqui, ó. Tá, então é aqui que nós mudamos essas informações. Will send, vamos mudar então. Deixa eu fechar isso aqui. Esse também. Então. Então, enviamos o produto em até um dia útil. Entre em contato para saber mais sobre o seu produto. Devolva. Devolva suas compras e pegue seu dinheiro de volta. O que mais? Compre qualquer produto e ganhe pontos na loja. Ok. Então, vou salvar aqui e continuar. Aí você vai ver então que isso vai ficar em português agora. Salvando. Tá lá, tudo em português. Uma outra coisa que nós temos que ver também é como mudar isso aqui, ó. Esse Custom Tab. Esse Custom Tab aqui. Então, nós vamos de novo lá. E vamos em CMS, blocos estáticos. E vamos procurar aqui, ó. É Custom. É Custom. Block. Product. Tá aqui, ó. Block Product Tab 1. Esse aqui, tá? Então, olha só. Ele tá escrito aqui o quê? Custom Tab 1. Então, vamos colocar aqui uma outra informação para ficar em português mesmo. Vamos ver onde está esse texto. Custom Tab 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Outras informações. Outras informações, tá bom? Vamos colocar. Aí, assim que você clicar lá então, tem esse texto todo aqui. Não vou mudar não, né? Para não demorar muito. Mas é mais fácil você fazer isso, ó. Tá? Aí você escolhe só o texto que você quer alterar mesmo. Aí, qual produto que eu estou? Estou no produto da EVGA. Então, eu vou copiar esse aqui, ó. Esse texto aqui. Eu vou colocar lá. Só para fazer mesmo uma graça. Tá? Beleza. Então, eu vou salvar e continuar. Aí, você pode ver que isso aqui vai mudar então para... O texto que nós vamos colocar. Tá lá. Outras informações e o texto. Pode colocar imagem aqui. Pode colocar vídeo. Pode colocar o que você quiser, tá? Bom. Por último, então, gente. Vamos ver como mudar essas opções aqui também, tá? Isso aqui está aqui, ó. Nós vamos de novo em CMS. Blocos estáticos. É o Block Footer, tá? Aqui, ó. Block Footer 1, 2, até o último. Vamos no 1, então, primeiro. O 1 nós temos... Essa informação aqui, ó. Último é o Premium, não sei o quê. Então, vamos no Show Editor. E vamos mudar isso aqui. Sobre... 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 O... Total... Sobre a Total Pixel. Pixel. E aí, vamos falar sobre a loja, né? Somos uma loja direcionada ao mundo gamer. Temos os melhores hardwares para melhorar a sua vida gamer. Tentamos trazer os últimos lançamentos. Ok. É. Ok. Então, esse Buy the Steam é para comprar o tema, né? Quando estava à venda e tudo mais. Então, eu vou salvar. E agora... Vai estar lá. Eu posso escolher, simplesmente, colocar outra coisa aqui? Claro que pode. Não tem problema nenhum, tá? E no segundo, então. Nós vamos de novo lá em Footer 2, tá? O Footer 2, então, tem o Key Features. Tá aqui, ó. Key Features. Vamos colocar aqui, simplesmente, vantagens de comprar. Aqui. Aí, você pode mudar para cá, ó. Pode colocar, por exemplo, é... Entrega garantida. É... Produtos originais. O menor preço. Atendimento de primeira. Então, vamos salvar. E se eu atualizar aqui agora... Tá lá, ó. Theme Features, então, é aqui a mesma coisa, gente. Tá? Então, você vai aqui no Color 4. E tá lá. Contatos. Então, vamos voltar aqui de novo. Vamos ver lá. Feature 1. Pera aí. 1 já foi. O 2 já foi. Então, é o 3, né? Theme Features. Esse aqui. Então, é isso, gente. Não tem muito segredo mesmo aqui, tá? Tá? Bom. Essa daqui a gente mostrou na página... Nas primeiras aulas, como mudar. Mas, se você não sabe mais, é o seguinte. É... E aí... E aí...